Música O desembargador Luiz Alberto Gurgel é mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. No ano de 2000, foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador, sendo o mais jovem do Brasil ocupar a vaga. Atua no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. No TRF-5, foi diretor da Escola de Magistratura, presidente da 2ª e 4ª turmas e corregedor-geral. Foi eleito presidente do Tribunal Regional para o mandato de dois anos, de 2009 a 2011. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do curso de especialização em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Assim que o nome do magistrado for publicado no Diário Oficial da União, ele vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se for considerado a ser integrante do STJ, vai ocupar a vaga da ministra Eliana Calmon, que se aposentou no ano passado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti